Gente, eu juro que eu não queria estar aqui falando sobre esse assunto, todo esse tempo eu me mantive distante, porque eu sempre direcionei para os dois, para ambos, quando vinham falar comigo, a justiça está aí, resolvam, sempre deixei claro isso, tanto para quem estava envolvido, tanto para vocês na internet, fiquei completamente de fora, porque sempre sobra para mim as coisas, mesmo que eu não tenha nada a ver. Então, deixei aí que a justiça resolvesse, eu espero de todo meu coração que ela seja justa e ponto, e que ela resolva a situação aí dos pais do Miguel, tanto de Babau quanto de Emily. Só que tem uma coisa que vem acontecendo com frequência, e é muito estranha inclusive, eu não sei se são fãs do casal que estão se formando e que sejam muito felizes, e eu torço muito para que todas as partes sejam felizes e que, sabe, tenha uma criança em jogo. Ou eu não sei se são páginas tendenciosas, ou eu não sei o que é, mas como é de costume, toda vez que acontece algo ruim com alguém que passou pela minha turma, ou alguém que usufruiu daqui dos meus stories, eu não estou falando diretamente para ninguém, eu estou falando que isso é sempre, tá gente? Ou alguém que teve a sua vida transformada através das minhas stories, onde eu dediquei a minha energia para falar bem das pessoas, né, para contar a história, né, para dar o meu máximo, né, para ver a vida delas transformada, e consequentemente também ter o talento delas no geral, tá, comigo aqui, porque é uma troca, né, eu recebo de lá e dou de cá, né, mas isso é muito, isso é sempre, gente, sempre, toda vez um lá, alguém saiu da turma, pronto, aí começam a dizer que, ah não, a turma, a energia do Carlinhos era pesada, e o que estão fazendo agora está sendo muito baixo, e eu não vou admitir de maneira nenhuma, sem vir aqui e dar um outro posicionamento em relação a isso, porque em uma turma como a minha, óbvio, com todos os problemas, afinal, as pessoas se apaixonam, as pessoas brigam, as pessoas casam, as pessoas descasam, as pessoas têm filhos, as pessoas se separam, as pessoas conhecem novas pessoas, isso é uma vida em qualquer, em qualquer instância dela, seja aqui, seja na vila, seja em Hollywood, seja nas famílias mais ricas do país, seja nas famílias mais pobres do país, mas eu sabia que no final sempre ia vir pro cu de quem? Pro cu do Carlinhos, tá? Só que isso que estão fazendo é muito feio, porque assim, são poucas, eu não sou, eu não tenho apego, vocês sabem disso, eu não tenho muito apego por criança quase nenhuma, eu sempre disse isso a vocês, né, acho lindo, coisa mais fofa nos braços do pai, nos braços da mãe, né, quem pariu, mateu, que balança, eu sempre fui assim, tive pouco amor, então não se dá muito amor, mas também, são poucas crianças que eu tenho esse afeto, e que eu me apeguei, que eu gosto, e que eu vi nascer, então eu espero que nenhuma das partes use essa fala minha, ou meu vídeo, pra vir jogar um indireto pra mim, que eu tô muito cansado, e isso não é um indireto pra ninguém, isso é um desabafo, sabe, a mesma coisa que tentaram fazer do banco, quando disseram que eu estava roubando, e que já foi provado que não é verdade, sabe, então tantas e tantas outras coisas, que sempre vem pra mim, assim, eu tô, vocês, bom, só que isso aqui é muito baixo, porque como eu falei, são poucas crianças que eu realmente me apeguei, e nessa situação toda, apesar de eu não falar, do meu jeito, eu sofro, porque eu vi o Miguel nascer, né, ah, foi pra filmar, ah, não foi pra filmar, ah, foi pra isso, aquilo, outro, até eu achava que seria assim, mas, olha, o coração de pedra viu seu coração se transformar por um sorriso de uma criança, e ver aquela criança nascer, e o carinho que eu tenho pela mãe, e o carinho que eu tenho pelo pai, e o carinho que eu tenho pelos três, ponto. E foi muito difícil passar todo esse tempo, e não me manifestar em nada, e não, sabe, e ter que acompanhar tudo meio que distante, óbvio que um pouco mais perto, né, até porque o Babau é irmão de Lucas, que é minha esposa, que eu tô lá, e vê a tia, o sofrimento, e aquilo outro, e sofrimento da Emily, e sabe, e sofrimento de todos. Mas eu decidi ficar na minha, só que isso que estão fazendo agora, e tem viralizado bastante, e volta e meia recebo, é um vídeo onde tá o Miguelzinho sorrindo com o pessoal do John, né, que eu não tenho nada contra, nada, eu quero mais que sejam felizes, tudo que for bom pro Miguel, se ele for um bom homem, que bom, que vai ser mais um pai na vida do Miguel, trazendo aí amor, e carinho, e proteção, e tudo mais. Só que essa frase tendenciosa, não sei, tô achando estranhamente viralizando, e já faz um tempo, vou colocar pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Isso é um vídeo, na verdade, aí no vídeo tem gente, o Miguel, na turma do Carlinhos não sorria, olha como ele tá feliz, é pegar um trecho da criança rindo, com o pessoal novo, que ele tá convivendo agora, e dizendo que lá não sorria. Eu vou... Tem um monte, que meus fãs de clubes me mandaram aqui, tem um monte de vídeos, mas aqui, como eu não tenho muito saque, vocês tudo bem, eu separei um minutinho de vídeo pra vocês verem o Miguel com a nossa turma pesada, e que ele não sorria. Meu Deus, é o lindo do meu Dindo, é o meu Bindo. Oi, meu. Agora eu vou falar por mim, Carlinhos. Eu nunca soube fazer criança sorrir, mas vocês que me acompanham aqui e veem que eu não tenho problema nenhum, as crianças, na verdade, não tem problema nenhum comigo, pelo contrário, elas me abraçam, eu acho que quanto mais o tio malvado com a cara fechada, mais elas gostam de quebrantar o coração. Comigo é assim. Então eu não sou aquele tiozão que vai... Ih, meu Deus, vamos brincar, olha pra cima. Não, não sou. Então assim, não. Então, mas não vem colocar que eu sou pesado com criança, ou que aqui o Miguel não era feliz com um pedacinho de um vídeo, onde ele está convivendo agora. Ele, inclusive, um pouco maior, né? A mãe também deve estar feliz, ele deve estar sentindo essa energia da mãe também. Pronto. E que ele sorria pra sempre. Mas o Miguel, até onde eu conheço o Miguel, ele é um menino que ele sorri, e ele também fica sério ao mesmo tempo. Isso chama-se pessoa. Sabe? Então já basta tantos e tantos anos aqui. Gente, eu tenho praticamente um documentário das pessoas todas que passaram aqui, o começo delas. Elas dizendo... Quando elas chegam na minha turma, com todos os problemas do mundo, olha, fracassei nisso, olha, eu não tinha dinheiro pra isso, olha isso aqui, aquilo tudo que você já sabe, não preciso mais nem dizer. Mas toda vez que alguém sai, por qualquer problema que seja, sendo comigo ou não, eu não valho nada, eu tenho uma energia podre, aí, porque a turma do Carlinhos, ai, não sei o que, gente, como é cansativo, como é exaustivo, como é cruel isso, sabia? Eu não sou o melhor dos seres humanos. Tô longe de ser. Tô longe de ser. Eu penso em várias coisas. Eu penso em crescimento, eu penso em dinheiro, eu penso em saúde, eu penso em família, eu penso em tudo. Tudo que você pensa como ser humano, eu penso também. Eu penso em estratégia, eu penso em estratégia, eu penso em me aproximar. Ah, falando, tá bombando? Ah, vamos colar aqui junto, colar comigo, colar você. Vou trocar, vou fazer essa troca. Mas comigo tudo é muito claro. Sempre foi muito claro. Sempre, sempre foi muito claro pra vocês aqui. Eu faço questão de me mostrar no meu 100% o meu olhar baixo. Vocês sabem, eu não sou, eu não vou. Mas isso que estão fazendo é maldade. Então, eu peço aos fã-clubes de casal, a quem, ah, entendeu? Então, querem parabenizar uma nova história? parabenizem-se querer jogar maldade numa história que foi tão importante, inclusive onde o Miguelzinho nasceu. Foi tão próspera a história deles aqui, tirando as partes ruins que só pertencem a eles e à justiça. Eu acho que a parte onde eu estive presente foi de tanta prosperidade pra todo mundo. Só que agora eu não vou admitir que você espere em uma criança que tem os seus momentos, que ri, que chora, entendeu? e coloca assim, na turma do Carlinhos ele não sorria porque isso é maldade. Sabe? Não, não vou carregar esse peso gigantesco porque eu não mereço isso. Então, eu peço desculpas aos meus seguidores por estar trazendo isso pra vocês que eu juro que eu nem queria estar falando sobre esse assunto, juro. Só que eu sei que é mais uma coisinha. No fim, sempre sobra pra mim, tá ali uma coisa, aí é o Carlinhos, é a turma do Carlinhos, é o Carlinhos, ah, é o Carlinhos, ah, é o Carlinhos, ai, que saco, sabe? Você vai lá, você ajuda as pessoas a ficarem em vidas melhores, você faz o que pode, você não pode fazer tudo porque eu não sou Deus. Aí, no final, no final, pronto, tá todo mundo seguindo a sua vida, graças a Deus, que sejam felizes, entendeu? Os principais interessados estão seguindo a sua vida e no final, o que é que fica? Qual é o nome que fica? O Carlinhos, olha, a criança não sorria. Pronto, pois está aprovado aí. E quando ele queria sorrir, ele sorria. Então, quando ele não queria sorrir, ele não sorria. E não era eu que ia ficar lá, euteguti, euteguti, porque eu não sou assim. Tá bom? Então é isso, tá? Então, quando vocês verem vídeos como esse viralizando, tendenciosos, vocês têm um vídeo aí onde ele queria sorrir, e sorria lá na minha turma. É isso, um beijo pra todo mundo, vou descansar, amanhã quero me divertir mais. Eu espero que esses meus vídeos não sejam maus interpretados. Espero que pessoas, ou envolvidas, ou fora, ou não queiram vir usar esses vídeos aqui, achando que eu tô querendo biscoito em cima deles, que tem uma coisa que eu não quero de maneira nenhuma biscoito em cima dessa coisa, que foi só teve dor de cabeça, só teve coisas negativas, e tem uma criança incrível no meio disso tudo, certo? Então, assim, o que eu desejo do fundo do meu coração, olhando nos olhos aqui, é que as pessoas, tanto o Emelie, tanto o Babal, e principalmente o Miguel, sejam muito, muito, muito felizes e abençoados. É uma pena que essa passagem tenha terminado dessa forma aqui, mas eu espero que as coisas boas que a turma trouxe, fique, que fique guardado no coraçãozinho de cada um, tá? E que no mais, eles sejam muito, muito felizes. Por favor, querem ganhar biscoito, querem fazer maldade, não usa meu nome não, que eu já tô cansado de tudo. Sei sempre o bode expiatório, eu sei que é muito legal, é gostoso falar mal de mim, mas assim, me dá um tempo, por favor. eu sei que é muito legal. Quando eu já tô cansado, eu tô cansado. E aí, quando eu tô cansada, Eu tô cansado.